Música Esse assunto é importante, um assunto central, não só na vida das pessoas, mas também na nossa Torá. Bem-vindos a mais uma entrevista, um bate-papo aqui especial com o nosso querido Gabriel Guedanquin, da Atzalá. Tudo bem, Rabino? Boa tarde. Bem-vindo, boa tarde. E eu aqui estou até um pouco emocionado com a presença do Gabriel. O Gabriel é diretor de marketing da Atzalá. Gabriel, desde quando a Atzalá atua no Brasil? Rabino, primeiro obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje, de poder divulgar um pouquinho do nosso trabalho. A Atzalá está no Brasil faz 12 anos. Na verdade é uma entidade mundial, a Atzalá, e a ideia de vir para o Brasil começou há 12 anos atrás. E hoje a gente já está com mais de 40 voluntários aqui, atendendo vários bairros, desde o Bom Retiro até o Morumbi a gente está chegando. A ideia é realmente poder salvar a vida de um Dick para a gente é o que paga a nossa conta. Uau! E são 40 voluntários? 40 voluntários, a gente tem uma equipe de enfermeiros profissionais que trabalhou com a gente, equipe de médico. Tem três ambulâncias, sendo que uma delas é uma ambulância UTI. Graças a Deus hoje a gente consegue numa chamada, por exemplo, aqui em Genópolis, em 4, 5 minutos já ter um voluntário. Conta para a gente como que funciona esse trabalho voluntário que vocês fazem. O que é? Qualquer um pode, tem que fazer um curso, tem que ter um dom, tem que ter jeito. Explica um pouquinho para a gente como funciona. Primeira coisa eu acho que é vontade. Acho que isso é o primeiro ingrediente. Eu sou, por exemplo, um profissional que atua no ramo de importação. Então, zero a ver com a área de saúde. Quando eu decidi ser voluntário, eu não sabia se eu ia aguentar o tranco ou não. Hoje eu sou voluntário há oito anos. E a verdade, assim, só fazendo, a gente tem um curso preparatório. Primeiro a gente faz um curso de 20 horas. Esse curso é mais aberto para a comunidade, para quem quiser fazer. E já dá para ter uma ideia se a gente quer ser, não quer ser. Tem uma idade mínima? Hoje a gente está acima de 20 anos. Acima de 20 é o ideal. A gente já consegue. A verdade, a gente pede um pouquinho de maturidade, né? Porque a gente acaba vendo coisas que a gente não quer ver. Então, um pouquinho de maturidade para se habilitar com uma situação difícil. E aí, depois, para realmente ser voluntário, a gente tem um curso de 60 horas. Que a gente faz todo o preparativo para esse primeiro socorro até chegar no hospital. Que é essa a nossa função. Sim, mas quem faz o curso só de 20 horas? Ele é só para ter noções básicas para si próprio, para a família, alguma coisa assim. E hoje, só abrindo um parênteses aqui, a gente tem uma série de workshops que a gente vai dando para a comunidade. Depois dá uma procurada lá no nosso Instagram. Workshops abertos mesmo para a gente saber o que fazer antes da Atsalá chegar. Ou o que fazer quando não tem Atsalá no lugar. Então, esses workshops, a gente está batendo muito na tecla deles. Porque é importante todo mundo fazer. Porque, na verdade, o pré-Atsalá é tão importante quanto quando a Atsalá está lá. Então, saber identificar uma situação de emergência. Saber reagir em uma situação um pouco mais difícil. Até a Atsalá chegar, isso sim, realmente garante salvar uma vida por esse primeiro passo até a Atsalá chegar. E aí, depois desse curso de 20 horas, quem quiser ser realmente voluntário oficialmente, tem que fazer o outro curso de... 60 horas. 60 horas. E aí, esse curso aí realmente já é bem mais aprofundado. Ele engloba tudo que tem, desde a hora que a pessoa se sente mal ou tem emergência, até o transporte dele para o hospital. Quer dizer, toda essa primeira parte do primeiro socorro. Isso é para homens e mulheres? Ou é só para homens? Hoje, aqui no Brasil, a gente tem voluntários só homens. Só homens. A orientação rabínica. E existe uma questão de segurança também. Sim. À noite, sozinho. Então, hoje em dia... Tem os horários que têm as chamadas e na rua. Gabriel, sobre os recentes acontecimentos no litoral norte de São Paulo, tá? Como que foi o trabalho da Atsalá? A Atsalá foi acionada? Vocês fizeram alguma coisa? Porque foi uma situação caótica. Realmente foi uma situação muito difícil. E aqui não só a Atsalá, mas teve um engajamento comunitário muito grande. Para a gente foi uma situação que a gente aprendeu muito. A Atsalá, em conjunto com o DSC, que é da Federação, que é o órgão de segurança comunitária da Federação, com o escape, que também tem a ver com reações e emergências, se reuniram e em um dia conseguiram organizar helicópteros, decolando com mantimentos, com coisas de higiene básica, tudo que estava faltando lá no litoral. Então, assim, a situação aconteceu de sábado para domingo. Domingo, o pessoal lá no litoral estava em comunicar. E aqui em São Paulo, a gente começou já... Já se acionar. Já se acionar, uma equipe falando com a outra. Na segunda-feira de manhã, já tinha um helicóptero saindo, com mantimentos para lá. E, na volta, trazendo idosos que até lá não se sabia quanto tempo ia ficar no litoral, quanto tempo ia ficar preso. Então, foi realmente um trabalho comunitário, não só da Atsalá, mas de todos esses órgãos trabalhando em conjunto. Acho que isso é a beleza do trabalho voluntário, né? Cada voluntário com o que sabe, se organizando. E aí, quando a gente voltou com a comunicação no litoral, a gente tinha voluntários no litoral presos lá, que também se organizaram para receber tudo isso, para organizar os idosos. Então, realmente, assim, o aprendizado comunitário aqui, e essa sensação de ser útil, mesmo numa situação que parecia que não tinha nada para ser feito, é... Incrível. Incrível. E, assim, realmente, a comunidade... Não tem nem palavras para falar o que a comunidade... Não só se organizaram, doadores e, assim, por aí vai. É, quando você tem uma coisa organizada, é diferente, né? Você está preparado, você já premeditou tudo, então é totalmente diferente e, realmente, que é o principal salvar vidas, né? Que é o mais importante de tudo. Não pode ser não profissional, não menos do que isso, né? Gabriel, você pode dar para nós aqui alguma dica para prevenir um acidente, alguma coisa assim? Agora que você já tem bastante experiência, né? Já sabe, no dia a dia, no cotidiano, o que pode acontecer. Alguma dica para a gente para prevenção? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é importante as pessoas estarem atentas. a qualquer sintoma diferente. Às vezes, uma confusão. Às vezes, a pessoa, sabe, não está num dia muito normal, está apresentando falha de comunicação. Às vezes, a gente, ah, não, talvez ele está cansado. Mas será que é só cansaço mesmo? Será que não tem alguma alteração aqui na cabeça psicológica? Será que... Então, assim, está atento a alterações de comportamento. Eu acho que outra coisa importante que a gente vê muitas pessoas fazendo errado, quando tem uma queda, às vezes a pessoa cai, bate a cabeça, muitas pessoas, ah, não, vamos lá, pega, tira ela, levanta, senta na cadeira. Então, uma das orientações que a gente fala sempre é, olha, a pessoa caiu, bateu a cabeça, não mexe ela lá, chama-se lá e deixa que a gente mexe, porque pode ser que, às vezes, mexer vai causar uma lesão um pouco maior. Piorar, ajudar, acaba piorando, né? É, exatamente. Então, a gente sempre orienta, olha, aconteceu, Deus me livre, não vai acontecer, mas se acontecer, não mexe na pessoa, chama-se lá, liga para a gente, desde que a gente vai mexer ela da forma mais cuidadosa possível para evitar novas lesões em cima do que já aconteceu de ruim. Muito importante. Agora, Gabriel, em caso de emergência, o que a gente deve fazer? Acho que a primeira coisa é manter a calma. Sim. E a gente ri, mas a primeira reação, às vezes, é desespero, depende de quem estiver lá. Sim, lógico. Então, manter a calma, chamar a Tzalar, ligar para a Tzalar, 3064-2020, para quem não sabe o telefone, liga para a Tzalar, se é um lugar que não tem a Tzalar, liga para o serviço público, 192, o telefone do SAMU, e tenta manter a pessoa que sofreu o acidente, a pessoa que está... Tranquilizar, né? Tranquilizar, acho que manter a calma ajuda quem está ligando, mas a própria pessoa, porque às vezes ela vê uma situação já estressante, e vê o ambiente estressado, ela piora também o estado dela. Respirar, respira, tranquila. A ajuda está chegando, espera, fica tranquilo. Conversa com a pessoa, mantém ela entretida. Exatamente. Na verdade, eu acho que isso aqui é a base de tudo, né? Olam Hesed Ibané, o mundo, ele se constrói, se sustenta pela bondade, e alguma coisa que mudou na sua vida, depois que você está na Tzalar, uma lição de vida que você tirou, de alguma coisa que você viu, que você presenciou? Olha, Rabino, está na Tzalar, acho que todo dia é um aprendizado, todo dia a gente cresce, cresce como pessoa, cresce como ser humano. Assim, uma lição, talvez, dos meus primeiros atendimentos, há oito anos atrás, meu primeiro atendimento eu fui numa casa, simples, normal, sem luxo, eu só estava lá, passando mal, tudo bem, você já sai todo feliz de ter ajudado uma pessoa pela primeira vez, e na sequência, o segundo atendimento que eu tive no dia seguinte, inclusive, Ararosa Xaná, foi uma mansão, assim, super, hiper, mega luxuosa, e aí você realmente começa a olhar que esse mundo aqui, chega uma hora que, não importa se a pessoa tem a conta bancária lá, toda recheada, ou está vazia a conta bancária. Quando chega a hora, quando chega a hora, precisa de ajuda, então, realmente, a gente começa, sabe, não que o material não seja importante, lógico que é importante, mas... Se desvincular, né? Se desvincular, e realmente ter essa noção de que estou podendo ajudar alguém, eu estou fazendo alguma coisa de diferente do que o mundo aí fora mostra, então, a gente constrói uma sociedade com base no Ré, se cada um pode doar um pouco do dele para o outro, e realmente a gente vê que essas coisas materiais são detalhes, e a gente vai realmente para a frente com essa ideia de poder ajudar, de poder contribuir com uma comunidade melhor, e acho que se cada um tiver essa ideia, cai essa cabeça, não só com essa lá, mas com qualquer outro serviço de... Deixa eu tirar um pouco do meu egoísmo, do meu eu, deixa eu ajudar um pouco, deixa eu, sabe, dar um pouco do meu tempo, um pouco do meu sono, qualquer coisa que eu tenha para ajudar o próximo, com certeza a gente vai ter uma sociedade muito melhor. Muito bom, e realmente, quando a gente ajuda o próximo, a gente acaba automaticamente nos ajudando mais ainda, né? Se construindo como ser humano. Então é isso, pessoal, vamos aí contribuir, ajudar, de todas as formas, ou sendo voluntário, ou se interessando, que as pessoas fazem simplesmente por bondade. Isso é importante, Rabino, é de graça, viu? É de graça, exatamente. É de graça, realmente, é um serviço bancado pela comunidade, totalmente de graça, nessa hora a gente só quer ajudar as pessoas, não tem cobrança, não tem boleto depois. Muito bom. Obrigado, Gabriel. Rabino, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Legenda Adriana Zanotto